O primeiro impacto direto, mas de curto prazo, é a questão cambial. A guerra, ela levou o valor do dólar em todo o mundo e no Brasil não foi diferente. Com isso, muitos insumos que são importados passam a ter um valor mais elevado. Em vez de também a questão das commodities agrícolas, que são cotadas em dólares, elas também começam a aumentar. O aumento do petróleo pode também elevar o custo de produção. Bom, agora no meio de longo prazo, a questão dos fertilizantes preocupa, uma vez que Rússia e Bielorrússia são importantes fornecedores de fertilizantes de hidrogênio e de potássio. E isso pode causar a elevação desses produtos no médio prazo. Fertilizantes. Fertilizantes, acreditamos ser um produto que deve, nos próximos meses, podemos dizer assim, que deve sofrer com maior impacto em relação à guerra. Porque são produção, a Rússia e a Bielorrússia, que também estão envolvidos no completo, são países que são bastante fornecedores desses insumos no Brasil. Então a gente pode ter alguma incunhência em relação a isso. Bom, Goiás era um importante fornecedor de carne para a Rússia, porém as compras foram suspensas alguns anos atrás. O maior demanda é nós comprarmos dele. Compramos fertilizantes nitrogenados, fertilizantes a base de potássio, que são importantes para o cultivo de cereais e fibras oleaginosas, toda a agricultura é feita aqui no Brasil. Então esses são os principais produtos. Agora o que vendemos para eles não é tão significativo. A gente tem que lembrar também que a Rússia é um importante fornecedor de trigo. Apesar do Brasil não comprar tanto trigo da Rússia, impacta o mercado mundial. E a Ucrânia é um importante fornecedor de milho, que apesar de também não ter essa relação comercial desse produto, essa comodidade pode sofrer os impactos com essa guerra também. Quando que seria esse tempo curto, médio ou longo prazo? Então, quando a gente fala em curto prazo, é agora, é recente, é nos próximos dias. O médio prazo a gente já pode chamar para a safra 22, 23. E para o longo é para a questão estrutural mesmo do água. Bom, o que a gente fala no mercado consumidor é que todo esse aumento de custo de produção acaba de uma certa conta refletindo na oferta do produto e diretamente no preço final. Então, por ser uma cadeia, a gente fala que o água são cadeias produtivas, são complexos, água industriais, todo esse aumento de custo acaba, de alguma forma, chegando no consumidor. Então, todos, como sociedade, temos que ficar atentos a se modificando as movimentações. O importante é acompanhar. É difícil a gente fazer uma previsão nesse momento frente a um contexto de guerra que pode se alongar ou não. Porém, a gente sempre chama atenção para a questão dos fertilizantes, para a questão cabial e, principalmente, para a questão dos combustíveis. São os fatores que temos acompanhado daqui para frente em relação a esse conflito entre o urso e o crânico. E aí